Oi vó, tudo bem? Morrendo de saudade de senhora, tcharô, os meninos aí que eu não conheço aí, dá um abraço pra todo mundo aí, que a gente vai se ver ainda, hein? Oi vó, tudo bem? Eu de novo, saudade de senhora e mais ainda, todo tempo que vai passando de saudade, que é o João Lucas. Oi vó! É o viadinho da família pra quem não conhece. Oi, tia, só que vergonha que estou. Não, não tá vendo nada, vai, fala. Beijo vó, abraço. Tcharô, 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 tcharô. Mouquinha, Mourinho, Rafael. Ah, mas o Mouquinha que eu vou mandar um derdo pra ele. O que você vai mandar pro Mouquinha, João Lucas? Mouquinha é safado, toma aqui rapaz, te esperando. Vou mandar uma foto pra você. Foda, eu já tô levando. Abraço, todo mundo aí. Tchau. Despedir, João Lucas. Tchau. Beijo. Beijo. Nossa. Tchau. Tchau. Obrigado.